A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Quero ouvir! Baby, baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, baby Eu grito o seu nome O céu da te responde Jesus! Eu adoro a vida Então! Não pensei em que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu Quem sabe canta Vai! Baby, eu quero ouvir! Yeah Oh, além do horizonte Baby Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Jesus! Baby Yeah Muito bem! Muito bom! Muito bom! Muito bem! Lindo! Obrigado! Obrigado!